Nas ondas do teu cabelo Só não sei por que razão Não consigo entendimento Só não sei por que razão Não consigo entendimento Se for noite, não consigo Encontrar a solução Se for noite, não consigo Encontrar a solução Talvez a cor não me ajude Transmitirá o coração Talvez a cor não me ajude Transmitirá o coração Se for dia, no entanto É mais fácil encontrar Se for dia, no entanto É mais fácil encontrar Por que é que me agravas tanto Quando me estás a olhar Por que é que me agravas tanto Quando me estás a olhar Na procura de um desejo Que não tem razão de ser Na procura de um desejo Que não tem razão de ser No meio desta confusão Tudo pode acontecer No meio desta confusão Tudo pode acontecer No meio desta confusão E aí E aí E aí E aí O que é isso?